O anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Porque o Senhor já dissera por intermédio do profeta, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer, Deus conosco. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso pequeno grupo. Esse aqui é um lar de esperança, que está se abrindo hoje e nas próximas noites, para falar sobre as marcas de esperança. Assim como você, aí, reunindo em qualquer lugar do Brasil, nos próximos dias, vamos nos encontrar aqui. Nós, nesta casa, na casa da Gorete, e você aí, neste lar. Depois, a partir de sexta-feira até domingo, os nossos encontros acontecerão na Igreja Adventista mais próxima da sua casa. Seja bem-vindo, é bom tê-lo aqui. Junto comigo, com a Gorete, está também o Januari, que é o diretor deste pequeno grupo, é o líder do pequeno grupo, que semana após semana conduz os estudos nessa casa. E hoje está conosco também a Flávia. Seja bem-vinda, Flávia. É bom tê-la aqui. Melissa, que estará também conosco durante toda a semana, trazendo mensagens musicais especiais. Aquelas para falar o nosso coração e nos ajudar a tomarmos algumas decisões importantes na vida. E também está conosco o Daniel. Sejam bem-vindos, é bom tê-los aqui. Ao longo desta semana, nós vamos visualizar a vida de homens e mulheres que foram marcados pela esperança. Resgataremos a história de alguns desses personagens que conviveram com Cristo no seu ministério, no seu sacrifício e também na ressurreição. Veremos também como a vida de cada um deles foi marcada por Jesus. O estudo de hoje apresenta a mãe de Jesus, a Virgem Maria. Maria, que aparece na Bíblia em sete momentos especiais. Primeiro, ela foi visitada por um anjo, que lhe disse que ela seria a mãe mesmo sem ser casada. Segundo, na conversa com Isabel, quando sua prima estava grávida de João Batista. Terceiro, procurando Jesus em Jerusalém, quando ele estava com doze anos e conversava com os doutores da lei. Quarto, no milagre de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. Quinto, entre as mulheres que acompanhavam Jesus. Sexto, Maria estava aos pés da cruz. E sétimo, Maria aparece também após a ressurreição. A sua história é marcada pela esperança e essas marcas produzirão seus efeitos em nós, quase dois mil anos depois. Antes de entrarmos neste tema, eu quero convidar a Gorete para nos dirigir em oração. Nós aqui e você aí, feche os olhos e vamos falar com Deus. Oremos, querido Jesus, queremos te agradecer pelas bênçãos e pedir a presença do Espírito Santo para que venha estar aqui conosco no estudo que faremos agora. Te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. De fato, nenhum de nós pode contar a história de Jesus e excluir Maria. Ela recebeu uma missão de suprema magnitude, que pode ser resumida em três atos. Primeiro, dar a luz ao Salvador. Segundo, confirmar o nome do Salvador. E terceiro, aceitar o Salvador. Vejam um texto muito especial, que fala sobre o nascimento de Jesus. Daniel, você pode ler para nós o que está em Isaías, capítulo 7 e o verso 14? Vamos abrir as nossas Bíblias. Aí, no Lar de Esperança, no pequeno grupo, nesta casa onde você está, peguem uma Bíblia. Vamos juntos acompanhar o que Deus tem para nos dizer nesse texto. Esse é um texto antigo, uma profecia, que fala sobre o nascimento do Messias. Veja o que diz. As profecias indicam que o Messias viria ao mundo com a participação de uma mulher, mas virgem. Maria foi privilegiada ao ser escolhida como a mãe do Salvador do mundo. Ela ficou grávida sem a participação de um homem. O caráter de Maria se revela em sua total submissão. Ela poderia ter pedido, Senhor, espere primeiro eu me casar, para depois aparecer grávida. Poderia ter alegado, o que vão pensar de mim se eu aparecer grávida sem ser casada? Ou então, o que meu noivo irá pensar? Ela não levantou nenhuma objeção. Sua resposta foi simplesmente, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Isso está em Lucas, no capítulo 1, no verso 38. Maria confiou em Deus para resolver os problemas que viriam, inclusive com José, que era na época seu noivo. Quando confiamos em Deus, recebemos sabedoria para resolver os nossos problemas. Januário, continuando esse nosso estudo, Maria aceitou o chamado de Deus para dar a luz ao Salvador, porque ela conhecia as profecias. Como é que o conhecimento profético pode nos ajudar nos dias dos quais vivemos hoje? Através das profecias, nós encontramos respostas para a nossa vida, de onde viemos, para onde vamos, e podemos ver através da história também algumas profecias que já foram cumpridas, e as profecias, elas nos dão a certeza de que Jesus virá para nos levar, para que nós possamos viver eternamente com Ele. Em outras palavras, Januário, nós temos que confiar nas profecias. Exatamente. Porque quem faz a profecia é o próprio Deus, e Ele não falha, Ele não erra. As suas profecias são sempre verídicas, verdadeiras, honestas, corretas. Fazemos bem em confiar. Flávia, Maria confiou na revelação de Deus. Ao receber o menino Jesus em seus braços, ela confirmou o nome indicado pelo anjo. Diante dessa experiência, podemos aprender que devemos sempre seguir as revelações e deixar as consequências com Deus. Por que, Flávia, você acha que as pessoas questionam tanto a revelação de Deus, a Bíblia? Poderia ter várias razões. Falta de fé, talvez. Mas, acho que um ponto importante é que as pessoas, às vezes, têm medo de ter que mudar alguma coisa na vida delas por causa dessas revelações. As revelações, às vezes, incomodam um pouco. A palavra de Deus, às vezes, traz algumas verdades que implicam em algumas reformas, algumas mudanças. Mas, Deus nos dá poder para isso, porque o nome de Jesus estava relacionado com a sua missão. Porque Ele salvará o seu povo dos pecados, diz Mateus capítulo 1, verso 21. De acordo com o texto bíblico, Jesus veio salvar o ser humano do poder do pecado. O pecado nos atinge nas diversas áreas de nossa existência. Nosso relacionamento com Deus, relacionamento com o cônjuge, entre pais e filhos, com o próximo, o estado da nossa mente, o pecado afeta ainda a nossa compreensão das Escrituras e também a prática da religião. Agora, vejam, quais são as bênçãos que recebemos ao viver toda a palavra de Deus? Daniel, o que você tem a dizer sobre isso? A pessoa passa a ter paz, ela tem esperança, ela não se desespera nos momentos em que surgem os problemas, porque ela tem alguém ao seu lado, que é Jesus, para ampará-la em todas as suas dificuldades. Muito bem. Maria, ela também deixou um conselho, porque a confiança que ela tinha nas revelações de Deus, levou-a à obediência. No primeiro milagre de Jesus, na festa de casamento em Caná, um outro aspecto de Maria merece ser ressaltado. Leia comigo o que está no Evangelho de João, no capítulo 2 e no verso 5. Vamos abrir as nossas vidas, estávamos lá em Isaías, agora vamos para João, no Novo Testamento, capítulo 2, verso 5. Aqui está o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez. Eles estavam numa festa e diz a Bíblia, Em outras palavras, se Ele mandar você ir para a direita, vá para a direita. Se Ele disser para você ir para a esquerda, vá para a esquerda. Por favor, amigo, amiga, você que está me ouvindo agora, não tente mudar o que Ele mandou. Cumpra o que Ele ordenou. Em realidade, a obediência de Maria não era cega, ela era consequência da fé que ela tinha em Jesus. O resultado de tudo isso é a felicidade, porque realizar a vontade de Deus sempre nos trará felicidade. Ele sabe o que é melhor, Ele conhece o caminho certo. Maria foi chamada de bem-aventurada. Essa é uma expressão que aparece muitas vezes na Bíblia e significa feliz. Essa era uma marca que Cristo havia deixado na vida de Maria. Agora, além dessa marca, Gorete, você poderia mencionar que outras marcas foram deixadas por Cristo na vida de Maria? Pastor, eu creio que a confiança. Maria, ela teve confiança em todo o ministério de Jesus. Então, ela cria que realmente Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio revelar aqui o Pai. Então, é a confiança que ela teve. Acredito que seja. Essas marcas são marcas nítidas e notórias. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você também gostaria de ser marcado hoje pela esperança da felicidade que há em Cristo? Assim como Maria foi marcada, porque ela, além de ser a mãe de Jesus, ela também aceitou Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Hoje, Jesus está batendo a porta do seu coração. Porém, Ele não pode entrar sem que você diga sim. Não existe outra maneira de receber o grande milagre da transformação, a não ser pela sua decisão a favor de Cristo. Não basta apenas saber que Ele nasceu, não basta saber o que significa o Seu nome, é necessário aceitá-Lo como Senhor e Salvador. Porque só assim poderemos ser marcados completamente pela esperança. A esperança de uma nova vida. A esperança da entrega de um novo começo. Seus filhos não podem tomar a decisão por você. Sua esposa, seu marido, seus pais, ninguém pode. A decisão de permitir ser marcado por Jesus é uma decisão que está diante de você agora. Qual será a sua escolha? Qual é o caminho? Se eu pudesse decidir por você, eu decidiria. E você sabe qual seria a minha escolha. Agora, não deixe para amanhã a sua decisão. Não permita que essa semana inteira se passe e você não dê esse passo de fé ao lado do Senhor Jesus. A Melissa vai cantar agora. Enquanto ela estiver cantando, reflita um pouco na sua vida, na sua decisão, na sua entrega, para começar uma nova vida ao lado do Senhor Jesus. Tudo o que eu preciso é estar perto de Ti. Tudo o que eu mais quero é Tua paz em mim. Mas o meu orgulho Me faz Desviar meu olhar Como Te ver com os olhos da fé Vem me ensinar Eu estou aos Teus pés Não quero mais negar Não quero mais andar Sinto a mão a me guiar Nada melhor do que me entregar Por isso aqui estou Sou Teu e só Tu és meu Toma minha vida Restaura o que eu destruí Fiz castelos de areia E o mar Derrubou Nasce um novo dia E eu sei E eu sei Não sou mais igual Deixo os velhos anseios pra trás Novas esperanças Novas esperanças E esse dia me traz Não quero mais negar Não quero mais andar Sinto a mão a me guiar Nada melhor do que me entregar Por isso aqui estou Sou Teu e só Tu és meu Me rendo a Ti Pois Tu és o melhor pra mim Um routes tentei Eh Seina Seina Sauda E Seina Seina O Seina Seina E Seina Não quero mais negar Não quero mais andar sem Tua mão a me guiar Nada melhor do que me entregar Por isso aqui estou Por isso aqui estou Sou Teu e só Tu És meu Obrigado Melissa Essa semana só está começando Mas comece bem Comece decidindo-se por aquele Que decidiu por você Por aquele que lhe escolheu Por aquele que quer lhe salvar Esta é uma semana especial no calendário cristão Rememoramos Os últimos momentos da vida de Cristo Não deixe que esses momentos passem Despercebidos Ou sem fazerem na sua vida A completa e real transformação que eles podem fazer Eu quero orar por você Nós aqui e você aí Feche os olhos e vamos falar com Deus Bondoso Pai Um dia uma profecia se cumpriu Na vida de uma jovem Que foi marcada pela esperança Através da história de Maria Podemos compreender e entender Como essas marcas podem chegar ao nosso coração Nós que vivemos em outro tempo Nós que estamos hoje em um mundo complexo e difícil Mas que também podemos ser marcados por Jesus Como ela foi Há pessoas, bondoso Pai, nesse momento Que fecharam seus olhos e estão orando comigo Estão decidindo-se Querendo colocar a vida nas Tuas mãos Pedindo que o Teu sacrifício não seja em vão em suas vidas Por isso eu coloco todas elas nas Tuas mãos Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe muito você E lembre-se que amanhã voltamos Para continuar falando sobre as marcas de esperança Que Deus te abençoe E te dê uma noite muito feliz 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 E te dê uma noite muito feliz